Olá meninas, tudo bom? Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês onde eu guardo as minhas makes. Eu tenho uma gavetinha aqui na minha penteadeira e onde eu coloco algumas das minhas maquiagens, não cabe todas meninas, confesso para vocês, mas essas makes são as que eu mais uso durante o dia a dia, porque assim meninas, quando eu vendi a minha penteadeira, eu não tinha noção de quantas coisas eu tinha, então eu comprei outra, eu tenho essa aqui, mas não cabe todas as minhas makes, então eu coloquei as que eu mais uso, eu tenho outras que fica guardada no guarda-roupa, que eu guardo em necessaire assim, que são makes que eu ainda não usei, fica guardadinha, fechadinha dentro do guarda-roupa, eu tenho até outras makes aí que está para chegar, que eu comprei, não muitas coisas, mas algumas coisinhas, eu sempre compro né meninas, batom, pó, iluminador, então assim, eu coloco no guarda-roupa, quando eu quero usar eu vou lá, pego e tal, e depois guardo lá de novo, mas aqui nessa gaveta é onde eu tenho só, assim, o básico, são algumas coisas que eu não tenho como botar em outro lugar, em caixa, em outro lugar, porque tem muitas palitinhas aqui que estão quebradas, então eu tenho muito cuidado, então eu coloco aqui nessa gaveta. Bom meninas, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram, deixem aquele like e se inscrevam no canal, e vamos lá! Meninas, essa é a gaveta onde eu coloco algumas das minhas makes, tá meninas? Tá bagunçada? Confesso que está. Meninas, quando eu comprei essa penteadeira, veio essa divisória aqui ó, ignora as minhas unhas, eu ainda não fiz as minhas unhas meninas, mas tudo bem. Então, eu pensei que essa penteadeira ia caber as minhas makes, mas infelizmente, essa penteadeira aqui não cabe todas as minhas makes. Aqui, as minhas paletas, tá? Eu tenho bastante paleta, como vocês podem ver, e também, meninas, está assim bagunçado, porque, olha, eu já tentei de tudo arrumar, mas não adianta. Quando eu lembro de um batom ou de uma sombra, eu venho aqui, então eu faço a bagunça. Tem batom aqui, como vocês podem ver, ó, tem alguns batons. Estava tudo arrumado, ó, tem até um algodão aqui, estava tudo arrumadinho. Mas, por exemplo, se eu lembrar dessa paleta aqui, eu precisar usar, eu tiro, então eu mesmo termino bagunçando. Esse iluminador estava na minha necessaire, e ele sujou tudo, a minha necessaire. É um iluminador muito bonito, mas ele sujou toda a minha necessaire, eu tenho que lavar. E, então, aqui fica algumas das minhas paletas. Não está todas, eu tenho algumas, como eu falei pra vocês, que está numa caixa, tem algumas maquiagens que estão guardadas, porque aqui não cabe, meninas. Essa paleta aqui, ó, é uma das paletas que eu mais gosto, mas, normalmente, eu não estou mais usando, meninas. Olha só a situação disso aqui. Ela quebrou, tá? Só em ficar aqui, nas gavetas, né, que ela veio de outra... Estava em outra penteadeira, e quebrou. E ela está com cheiro muito forte, mas ela tem as cores muito lindas. Eu não consegui me desfazer ainda dessa paleta, porque eu acho as cores dela lindas. Mas eu não uso mais, tá, meninas? Então, assim, está misturada. Ó, essa aqui, ó, também. Com iluminador. Ontem mesmo, eu usei essa paleta aqui, ó. Já está quebrada. Ô, Ruby Rose! Melhora um pouco a qualidade das suas paletas, em relação ao material, tá? As sombras são lindas. É muito usável. Tem várias cores maravilhosas. Mas eu acho, meninas... Na minha opinião, as paletas da Ruby Rose, da Louis Ancy, de algumas outras marcas muito fraquinhas. Qualquer coisa, elas quebram. Meninas, deixem aí nos comentários se isso acontece com vocês também, sabe? Uma paletinha, sabe? Alguma coisa... Um iluminador de vocês se quebra. Ó, essa aqui, ó. Tá tudo que... Essa aqui também tá quebrada, ó. Então, termina sujando a gaveta, fazendo um arregaço. Eu quero ver mais pra frente como é que eu vou fazer pra... Pra dar um jeito nas paletinhas que estão quebradas. Essa aqui também tá quebrada, ó. Essa aqui da Louis Ancy. Ela é um pó... Ela é um iluminador bronzer. Tá quebrada. Essa aqui da City Girl. Até uma embalagem boa. Eu não sei se tá focando. Poucas vezes eu carreguei na minha bolsa. Já tá quebrando, ó. Poucas vezes também usei. Já tá toda quebrada. Então, assim, é complicado, né? Então, essa aqui, ó, também. Essa paletinha aqui. É da Louis Ancy. Eu tô... É que mais que eu estou usando. Tá quebrada. Mas eu deixo aqui da gaveta. Então, ela não pega pó, né? Então, assim, meninas. Ai, terminei sujando os dedos. Então, tem algumas paletas aqui e batons. Eu tô mostrando a minha realidade, tá, meninas? Eu poderia muito bem arrumar aqui. Deixa tudo bonitinho, fofinho. E mostrar pra vocês. Mas eu tô trazendo a realidade. E resolvi mostrar pra vocês como que é a minha gaveta de make. É realmente essa bagunça aqui. Porque eu não tenho espaço pra guardar em outro lugar. A gaveta é bem pequenininha. Ela não é profunda. Ela é bem rasa. Então, por isso que fica dessa forma. Eu tenho essa paletinha aqui também da Avon. Que também fica aqui, ó. Junto com as paletas. Essas aqui, elas ficavam nesses compartimentos aqui. Mas o que que acontece? Conforme que a tampa tá quebrada. Eu colocava empilhadinha. Ou, às vezes, até assim, deitadinha. Quando eu ia ver, meninas, manchava tudo. Tava manchando tudo, sujando tudo. Então, eu prefiro deixar assim, ó. Elas aqui, assim. E só fechar a gaveta. E pronto. Aí, quando eu quero, tá? Tá facinha. Tá assim. Mas, meninas, eu quero dar um jeito. Então, aqui, eu vou tentar ser rápida. Aqui é os meus rimes. Tem iluminador também. E eu tenho que até fazer uma limpa, meninas. Porque tem um... Eu não sei o que acontece. Esse aqui mesmo, ó. Eu usei poucas vezes. Acho que duas, três vezes. E ele simplesmente secou. Tá? E eu não sei porquê. Mas, tá aqui. Tem também batom. Tá? Então, eu não tô fazendo tour. Tá, meninas? Eu tô mostrando pra vocês a realidade da gavetinha. Pra cá, meninas. Não tem nada. Só tem os... Tem alguns dos meus lip balne. Eu coloco aqui. Porque fica difícil. Se eu colocar paleta que engancha. Tem um rimeu aqui. Perdido. Mas, assim, engancha. Então, aqui eu prefiro colocar só lip balne. Algumas coisinhas. Essa paletinha também tá quebrada. Infelizmente. Pra cá, tá meu batons. Meus batons mais novos, tá? Tem o meu... Ali, a baguncinha ali também. É... Meu primer da Colo Trente. Também tem um enganador aqui. Tem base. Tem... Tem algumas coisinhas aqui. E aqui tem batom. E outras coisas. Então, fica essa bagunça, meninas. Que eu não sei o que fazer. E as minhas maquiagens. Muita delas tá guardada. As maquiagens novas que eu comprei. Ainda tá pra chegar outras que eu pedi na Avon. Então, assim. Essa... Praticamente, essa gaveta aqui. Pra mim, não dá. Fora que eu não guardo os meus pincéis aqui. Tá? Os meus pincéis. Eles ficam dentro de uma caixinha. Dentro do guarda-roupa. Tem outros também que tá guardado numa caixa. Por que que não cabe? É uma... É uma gavetinha bem pequenininha. Só pra colocar algumas coisinhas mesmo. Olha. Bem pequenininha. Olha. Ela é muito pequena. Então, essa aqui são só as makes assim de rápido. Sabe? Sombra rápido. Um batomzinho. Eu já cato. Eu já jogo aqui. É a minha realidade. É isso aqui. Tá, meninas? E as minhas outras maquiagens eu tenho guardado em outro lugar. Aqui, por exemplo. Eu comprei essa necessaire. Mas eu coloquei algumas maquiagens que eu não tô usando. Esse pó, a sombra da Avon, outra sombra da Colotrent. Porque eu não tenho espaço no meu guarda... No... Na minha... Minha gaveta. Então, eu coloco em necessaire. Eu tenho outra necessaire que tá cheia de maquiagem. Que eu comprei. Alguns pincéis. E não cabe, meninas. Então, é isso aqui. Essa é a minha realidade. É aqui onde fica as minhas makes. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo.